Qual seria o conceito de cyberbullying? Cyberbullying, tá. Seria, mais uma vez, é o uso da ferramenta, da internet, para fazer um bullying ali. O bullying, quando nós éramos crianças, a gente estava acostumado com ele. Que é aquela, pegar uma característica de uma pessoa e criar um apelido. Quantos de nós não tivemos apelido? Hoje a situação tem se tornado crítica até pela velocidade da informação e a intensidade. Antes, se eu fosse brincar contigo aqui de te dar um apelido, seria aqui entre a mesa. Hoje, com um clique, isso 200, 300 mil pessoas ficam sabendo. Então, o cyberbullying, na verdade, ele é utilizando a internet para fazer uma chacota, colocar uma expressão depreciativa daquela pessoa. Já é o bullying que faz na escola, na rua, só que no ambiente da internet. Isso, e aí tomam uma velocidade, uma proporção que foge à esfera normal e deve ser realmente coibida, combatida. Você falou... Desculpa, mas não existe hoje um tipo penal específico sobre o cyberbullying. O que a gente existe são os tipos penais de difamação, injúria, que é a ofensa, a honra e a moral, que podem ser aplicados tranquilamente no ambiente digital. Sim. Você estava falando sobre o terceiro setor, a importância do terceiro setor. E o Tiago Guedes está aqui representando o terceiro setor. Como eu disse, faz parte de um ministério que está incorporado. Na verdade, é uma ONG que atua com muitos dos jovens da Igreja da Lagoinha, lá da Mocidade. E aí, como é que você vê, então, a sua participação, a participação dos jovens? Porque a ONG é basicamente pessoas ligadas ali à Mocidade da Lagoinha. Obviamente deve ter gente de outras igrejas também, mas em geral são jovens. Sim. Como é que você vê hoje a atuação dos jovens por causas sociais como essa, da questão da pedofilia, por exemplo? Inclusive, hoje vocês têm um evento também, né? Isso. Hoje vai ter um abraço Mineirão e amanhã de manhã vai ter a Praça Sete. Nós vamos fazer um grande evento lá de mobilização. Então, por exemplo, eu falo de coração assim que pouco, eu estava vendo poucos jovens hoje muito interessados. Poucos jovens ter esse interesse pelas causas e tal, assim. Mas a gente começou a trabalhar isso na vida do jovem. Por quê? Trazer essas informações, eu no início desse ano fiquei sabendo sobre as estatísticas, sobre a pedofilia, sobre os abusos e tal, de um congresso que eu fui participar. E lá me chocou demais. Aí eu sabia das estatísticas e eu falei, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu não vejo hoje nos assuntos de mesa dos meus amigos na igreja ou de onde eu tenho ido, eles falarem desse assunto, lutarem por isso e tal. E eu falei, gente, a gente precisa, é algo já tão falado em si na sociedade, mas no meio do jovem cristão, pelo menos, eu não estava ouvindo muito sobre isso. De eles quererem lutar, de pegar essa bandeira e falar, não, eu quero lutar por essa causa. Então, como a gente tem uma equipe muito grande na igreja e tal, a gente tem muita influência sobre muitos jovens, eu falei, então vamos conscientizar o jovem da igreja sobre as estatísticas, sobre as informações, o que é o caso Araceli, por exemplo, que é o motivo da data 18 de maio e tal, nós vamos falar daqui a pouco. Então, assim, eu comecei a buscar isso, trazer esse interesse para o jovem e aí muita gente abraçou a ideia, muita gente abraçou a causa, a gente começou a ter vários parceiros, outros jovens de outras igrejas abraçou a ideia. Então, hoje, assim, eu acredito que a gente já tem sido falado e principalmente com a Copa do Mundo agora, como o poder público está vindo com mais pressão, a sociedade civil está sendo algo mais falado em si, então eu acho que o jovem, por ele ser aquele cara que ele quer lutar pelo Brasil, quer lutar e tal, ele está ouvindo mais essa informação e ele fala, peraí, eu preciso fazer algo pelas crianças. E muitos desses jovens são vítimas também, entendeu? Porque eu estava vendo que um sexto de homens que chega aos 15 anos já sofreu abuso e um terço de mulheres que chegam aos 15 anos já sofreu abuso. Então, é um número gritante, que está tão perto de nós. E eu falei, gente, e jovens são os fortes, jovens é aquele cara que tem que lutar mesmo, que tem que doar, sabe? Que tem que suar a camisa por uma causa e pela causa da sociedade, pela causa do bem do próximo. E eu falei, gente, precisa levantar essa bandeira. Então, a ideia da mobilização tem muito a ver de conscientizar os de dentro, mas conscientizar a população no geral, que tem a ver com a educação, que tem a ver com a informação, que a pessoa, tendo aquela informação do que fazer, ela vai saber como prevenir. Então, a nossa ideia é muito prevenir esses casos. E aí vocês trabalham com mobilizações para trazer a informação. No caso, a mobilização de amanhã, que vocês vão fazer na Praça 7, que é uma das principais praças aqui da capital mineira. O que seria esse evento? Então, esse evento amanhã, a gente vai fazer bem uma mobilização, bem assim, e a gente está unindo várias frentes de trabalho da igreja e tal, vai ter teatro, vai ter flash mob, vai ter várias faixas. O que é flash mob? Porque eu acho que eu não sei o que é esse nome. Ah, tá. Flash mob é quando a gente... É como se fossem várias pessoas fazendo uma dança, só que muita gente. Só que esse flash mob nosso vai ser... O tal do Harley Shake? Tipo esse. O Harley Shake é um flash mob. Mas assim, o flash mob é simplificando, para quem está em casa também entender, porque hoje é da época de jornal impresso. Eu sou mesmo. Não tenho vergonha em dizer isso. Tanto é que o meu telefone não é igual ao seu. O meu telefone não é smartphone. O meu telefone faz uma coisa básica, ele liga. Não, mas não tem problema. Então, o pessoal combina pela internet antes, geralmente ensaia o que vai ser. Às vezes as pessoas, sem nunca terem se visto, combina ali, ensaia e de repente junta numa praça e todo mundo faz ali aquele movimento. E as pessoas que não participaram daquela divulgação, elas ficam assistindo aquilo. E geralmente é interessante, porque é uma quantidade muito grande de pessoas, gera um impacto muito grande. Então flash mob. Flash vem de rápido, mob de mobilização? Seria mobilização rápida? Isso. Aí a gente vai... Se alguém vai fazer um flash todo voltado mesmo para uma ação de criança, tipo vai ter uma criança gritando, uma criança gritando em pessoas. Então a gente vai ter toda uma situação voltada para o dia mesmo, dia 18 de maio é o dia nacional contra a exploração. Então a gente acredita que amanhã é um dia muito especial mesmo para a gente poder levantar essa bandeira. Por exemplo, a população ainda está muito desinformada sobre toda essa ação. A gente escuta os casos e as famílias muitas vezes acham que não vai acontecer dentro da minha família. Acha que isso é lá fora, é com outro e tal. Mas isso está perto. Por quê? Porque normalmente é pessoas próximas da gente que é o abusador, que é o acusador. Então assim, a mobilização de amanhã tem o intuito totalmente de informar a população para prevenir para que esses casos possam diminuir. A estatística tem que diminuir. Eu acredito nessa mudança. Eu acredito que quando a gente levanta uma bandeira, eu acredito que quando a gente luta por essa causa, eu falo, peraí, a gente pode fazer algo e para que a população, para que o pai, para que a criança, a gente vai ter lá o Gideão Esmirins com a gente também, então a gente vai ter uma conscientização até com as crianças, de informar as crianças do que fazer e conscientizar os pais sobre dar ouvido às crianças. Porque normalmente quando a criança é vítima e ela compartilha isso com o adulto, o adulto, o pai ou o tio, não acredita. Ele não dá ouvido, ele não presta atenção na fala da criança. Então nós queremos trazer essa informação para a população. Você quer falar? É, Thiago, até interessante porque ele fala na prevenção, né? Aqui em Minas a gente tem aquela expressão que não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Legislação tem para punir, né? Sim. Qualquer ato libidinoso, que a legislação chama, que não envolva a conjunção carnal, configura, abaixo de 14 anos, configura estupro. Então, aí você está falando, por exemplo, dentro do ambiente da internet, o que a legislação diz a respeito da pena para as pessoas que se envolvem com esse tipo de crime na internet? É, nós temos que dividir as duas situações. A internet vai ser a divulgação disso. Entraria na pedofilia, tá? Mas o ato anterior preparatório, né? De, por exemplo, usar uma criança para ter algum tipo de relacionamento que a gente não precisa nem pensar em conjunção carnal, não. Que a gente sabe o que acontece, né? E isso já configuraria um crime de estupro, uma violência sexual contra a criança. E são crimes de penas graves. Não vou lembrar aqui, mas próximo de 10 anos de reclusão. Mas falta informação, né? Até do criminoso, que às vezes não sabe que está sujeito a uma pena tão séria dessa, né? Então, mas eu acredito muito na prevenção. Vocês estão de parabéns pelo movimento para que possa levar isso e conscientizar a criança que ela tem esses direitos. Que ela não precisa submeter aquilo ali. E isso que o Tiago está falando é tão importante, né? Aliás, o governo deveria investir mais em movimentos como esse, por exemplo, né? De ONGs, instituições que ajudam na divulgação. Porque o governo não adianta só botar na televisão e pensar que está todo mundo sendo informado porque está na televisão. Aí, de repente, põe numa rede Globo da vida pensando que todo mundo assiste aquele comercial, aquela informação e não é. Porque você tem que ir realmente no tete a tete, levar a informação na pessoa e mostrar para ela que isso é tão mais real do que ela possa pensar, né? E pode estar acontecendo dentro da casa dela. Eu estava ouvindo uma estatística que os especialistas dizem que 87% dos casos de abuso de criança, de pedofilia, etc. Aliás, o programa hoje, a gente vai estar recheado desse tema, inclusive, né? Nós estamos aqui agora tratando um pouco da questão da divulgação e dos crimes pela internet. Mas 87% dos casos de abuso, eles são criados, originados a partir de membros da própria família da criança. O ofensor está mais próximo da criança, em 87% dos casos, do que se pensa, né? Do que o cara estranho está. Então, a gente precisa realmente dizer para a mãe uma coisa assim que eu acho que precisa mudar muito a mentalidade, as liberdades que se dá dentro de casa. Tem muita liberdade sendo dada indevidamente. Não só dos pais para com os filhos e vice-versa, mas também para a criança em geral. Não só o pai, ele acaba tendo liberdade, certos toques, certas maneiras de falar que não deveria se ter de um adulto para com a criança. Porque é criança, né? E a criança, ela é inofensiva, ela é imatura, ela não consegue se defender. Então, o adulto, como é mais, vamos dizer assim, experiente, ele tem que evitar certas expressões verbais, certas atitudes. Então, a liberdade tem que ser mais policiada nisso. Os pais que liberam seus filhos para a internet, tem pai que vai dormir, larga menino de 7, 8 anos de idade, vira na madrugada no computador. Tem tudo. E outra coisa que é interessante, você está falando sobre isso, hoje eu conheci, eu comecei a conhecer muita gente que começou a chegar em mim, falar que foi vítima e tal. Então, e outra coisa que é muito interessante, mas a prevenção, por quê? A gente tem que acreditar nela. A informação, ela traz, ela muda isso. Em vez da gente remediar, a gente pode prevenir muitos casos. Tem a remediação, tem as leis que a gente pode trazer, tem essa proteção e tal, mas eu falo para você que a proteção ainda hoje está muito fraca, está muito aquém, por quê? O número de acusadores hoje é exorbitante. E quantos são presos? Hoje, quando você está, quantos estão, assim, sabe? A maioria está aí, livre, continua na sua vida normal, e poucos não. Então, e outra coisa, que eu conheço algumas pessoas que elas foram educadas, educadas desde a infância, foram educadas a não conversar com estranho, a não sentar no colo de um, nem de um tio. Todas essas coisas foram educadas, assim, de uma maneira bem, talvez, um pouco, não vejo como rígida, mas vejo uma coisa bem normal mesmo. E essas pessoas tiveram casos de pessoas que foram maledicentes com elas, de pegar, e essas crianças tiveram uma posição de... De rejeitar. De rejeitar e contar para o pai, contar para a mãe, porque ela foi informada sobre aquela ação. Então, a gente precisa informar. E isso tem que ser uma educação de pai, tem que ser uma educação que começa dentro de casa. Não, e eu vou... Só fazendo uma inferência aqui, porque tem um negócio que eu fico indignado de saber, por exemplo, que tem pai que toma banho com a filha. Sabe como? O pai ou a mãe toma banho com o filho. É claro que eu não estou falando de criancinha de dois anos de idade. Eu acho que o pai não deveria tomar banho com os pais com o filho. porque, ah, mas você é muito... Como você falou, né? Você é da época do jornal de papel e tal, não é, cara. Eu não tive certas proteções na minha vida e, olha, eu sofri um estrago muito grande na minha infância e adolescência nessa questão sexual, porque eu não tive certas proteções. E hoje, assim, a gente tenta se resguardar o mais possível com os nossos filhos. Eu me expôs exatamente para não expô-los a questões que eles não precisam saber. Inclusive, eu acho até que os pais deveriam tomar muito cuidado até no momento da intimidade deles, do casal, para ter certeza que os filhos não estão sendo expostos a certas situações desnecessárias. Sim. Porque, senão, você está abrindo um buraco na cabeça da criança para entrar qualquer coisa depois. Né?